Essa música a gente teve uma certa ousadia, porque ela foi notarizada por Jim Hennings. A gente fez uma versão diferente e eu vou dedicar ao meu amigo Lula, o cara mais rock'n'roll que tem que eu conheço, o cara é o fã clube do Led Zeppelin. Então é isso pra você, Lula. 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 Música 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 Música